O que tu sois é o Taco, Projeto GV Em noites que já não voltam, a tua alma morreu, nas entranhas A tua pessoa é agora o primeiro zombi E se viveste em que o sol brilhou, em um eu a vida fugiu Mas em ti a vida foi sempre árida Até que um dia e depois da última pétala as esperanças no dedo O ódio, a inveja e o medo tomaram conta de ti Até que o deserto se instalou em eu e a mulher, a tua alma Agora que ela morreu, o mais profundo choviu E a tua alma morreu, o mais profundo choviu Restando-te apenas, consumar a tua morte carnal Pois agora, a vida passa por ti E tu já nada vens E tu já nada sentes A событиpo called the only Dizes agora No mero corpo No mero corpo E se arrasta pela vida Ainda que de tal No ganhas consciência Dizes agora à翅azei No lado negro E numa viagem sem agora Em noites que já não voltam A tua alma morreu, mas entrei-me, João, a tua pessoa, e agora, o mero ZOMBRE! 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 Amém.